solicitando a redatura para fazer a leitura da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Conselheiro Substituto Convocado, Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo Procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 142-2013, 31-75-2014, ambos contratos aprovados nas resoluções 09 e 010. TC 291-2012, 18-418-2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos nº 750 a 777. Relator Conselheiro Substituto, Sérgio Ricardo Maciel. TC 1702-2020. Trata-se de denúncia. Aprovado o acordo nº 778. Não havendo processo a relatar, o Excelentíssimo Senhor Presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Presente, presente. Eu vou participar. Em discussão, a ata. Em votação, Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente. Senhora Presidente, de acordo. Conselheiro Alberto. Aprovada.